A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus, para você e para a sua família. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou-se todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Samaria, então, de acordo com esse texto, estava cercada. Baseado nisto, eu quero pregar subordinado ao tema, lockdown em Samaria. A palavra lockdown tem sido muito usada em nossos dias devido à pandemia. A palavra lockdown significa bloqueio total. E assim que Samaria estava bloqueada, ninguém podia sair para comprar fora dos portões de Samaria e ninguém podia entrar. Esse trâmite no comércio enfraqueceu a cidade e eles começaram a passar por várias consequências desse lockdown. Veremos, então, algumas dessas consequências. A primeira delas é a crise econômica. O texto do versículo 25, do mesmo capítulo, diz que houve grande fome em Samaria. A primeira coisa que a cidade enfrenta é uma grande fome. A ponto de, ainda no verso 25, falar que passaram a vender uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Olha que absurdo. Primeira coisa, a cabeça de um jumento não vale isso, é claro. A segunda coisa, o povo de Deus não comia jumento, porque não estava no cardápio da alimentação do povo de Deus, de acordo com as leis que há em Levítico. Eles não podiam comer esse animal. Não estava no cardápio. Mas a fome foi tamanha que eles passaram a se alimentar disto também. Crise econômica. Mas não foi só isso. O povo de Deus também sofreu a ponto deles praticarem o canibalismo. Outra coisa que é condenada pela palavra de Deus. E no versículo 28 e 29, mostra que a crise chegou a esse ponto do canibalismo. Não para por aí. Eles passaram também pela crise na política. O versículo 26 diz que, e sucedeu, que passando o rei pelo muro, uma mulher libradou, dizendo, Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei? Ele estava em crise, o rei, o político, representando aqui o prefeito, o governador, também estava em crise, não podia acudir, socorrer o povo. A crise era tamanha. Mas houve também uma outra crise, que essa é ainda pior. A crise na fé. A palavra do versículo 26, que diz, e sucedeu, que passando o rei pelo muro, uma mulher pediu socorro, né? Disse, acode-me. A expressão, lá do verso 27, que diz, se o senhor não te acode, de onde te acudirei? O rei está chateado com Deus, porque Deus não está socorrendo, ajudando o seu povo, nesse tempo difícil, tempo de crise econômica, tempo de crise na política. Deus não estava socorrendo o seu povo. E o rei, então, fica chateado. E já que o rei estava chateado com Deus, ele não podia pisar em Deus, não podia maltratar Deus, ele, então, decide fazer isso com o representante de Deus, que é o profeta Eliseu. Se não vejamos, aonde vai a crise na fé que o rei estava passando? Ele disse o seguinte, no verso 31, Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele está com raiva do profeta Eliseu, mas, na verdade, a raiva dele é com Deus, porque ele está passando por uma crise na fé. Crise na fé. O rei não entendia o porquê que Deus não estava agindo, o porquê que Deus não usava o profeta para solucionar aquele problema. Todo mundo na cidade sabia que, certa vez, uma viúva estava passando por dificuldades e tinha pouca comida em casa, e Deus usou o profeta para multiplicar o azeite desta viúva. Deus havia usado o profeta Eliseu para fazer esse grande feito. E a mulher, ela passou a vender azeite e a viver daquilo. Deus podia sanar a crise no lockdown em Samaria. Mas não estava fazendo isso. Por que, irmãos? Porque Deus opera quando quer. Deus não opera quando o rei quer. Deus não opera quando os políticos querem. Deus não opera quando a igreja quer. Deus opera quando ele quer. Mas não é só isso. O rei também sabia que, certa vez, os homens estavam com a necessidade extrema e tinha pouca comida para muitos homens, 100 homens e apenas 20 pães. E Deus usou o profeta para multiplicar os pães. E Deus usou o profeta para multiplicar os pães. E Deus usou o profeta para multiplicar os pães. Os homens comeram e sobraram comida. Deus havia usado o profeta assim também. Mas Deus opera quando ele quer. Todos na cidade, inclusive o rei também sabia, que certa vez, os homens foram fazer uma comida e colocaram uma erva que era venenosa na panela. E alguém gritou, Homem de Deus, profeta Eliseu, tem morte na panela. O profeta pegou um pouco de farinha, jogou na panela e a morte foi tirada milagrosamente da panela. Todo mundo comeu e viveu. Deus usava o profeta de forma impressionante, mas nesta hora não era ainda o momento de Deus agir. Uma outra ocasião, o profeta foi levado em uma cidade em que os rios daquela cidade estavam contaminados. O profeta disse, Traga-me, traga-me um pote de sal. E dão para ele um pote de sal, ele joga o pote de sal nos rios e as águas ficam doces. Como que pode? Você joga sal na água e a água então agora fica doce. É mistério de Deus, é mistério da fé. Deus usando o profeta de maneira extraordinária, mas agora, dentro do lockdown, Deus disse, não é a hora ainda, eu não vou te usar agora. Mas o rei não entendia isso. Ele achava que o profeta não estava agindo porque Deus estava querendo cartigar o povo, maltratar o povo. No versículo 32, o profeta recebe uma revelação. Se fora da cidade tem crise, tem complicações, tem medo, tem angústia, tem crise política, crise econômica, na casa do profeta tem revelação e tem profecia. O verso 32, o profeta fica sabendo, por revelação de Deus, que o rei está vindo para arrancar a sua cabeça. E o versículo 33 diz, quando Eliseu ainda falava com eles, com os anciões, o mensageiro chegou e declarou, isso é um cartigo que vem de Deus, que razão teria eu para ainda ter esperança no Senhor? Eles estão chateados. Como que eu vou ter esperança? Como que eu vou esperar em Deus ainda? Se até agora ele não agiu? Irmãos, entenda uma coisa. Deus opera quando ele quer. A segunda coisa que a gente aprende no lockdown de Samaria é que Deus opera como ele quer. O profeta, ele é usado por Deus e ele dá agora uma revelação. Ele diz o seguinte no capítulo 7, verso 1. Escutem a palavra do Senhor. Amanhã, por essa hora, por esse tempo, dentro de 24 horas, o preço das coisas vão cair, vão despencar no mercado. As coisas no açougue vão baixar o preço. Deus opera como ele quer. Um dos comandantes disseram, ainda que Deus abra as janelas dos céus, isso não pode acontecer. Como que pode? Isso é impossível. Não tem como. Mas Deus, irmãos, ele opera como ele quer. Do jeito que ele quer. Formas estranhas, misteriosas, não dentro da nossa lógica humana, racional, mas dentro do campo da fé. Deus faz coisas grandes e extraordinárias. Esse homem, esse comandante que duvidou, o profeta diz para ele, você verá o milagre acontecer, o preço das coisas caírem, mas você não vai comer. Você não vai participar dessa bênção. A terceira coisa que a gente entende e aprende aqui é o seguinte, Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Tinha muita gente famosa naquela cidade, mas Deus decidiu usar quatro homens, quatro leprosos que estavam fora dos portões da cidade, para terem a oportunidade de viverem o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. Esses quatro homens são improváveis, são leprosos, são moradores de rua, são abandonados, marginalizados, são quatro leprosos, mas Deus decidiu usar esses quatro leprosos para cumprir a profecia do profeta, que disse que o preço das coisas cairiam. O capítulo 7, verso 3 diz, e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até esse momento? Então, o verso 4 mostra que nessa reunião que eles fazem, eles decidam o seguinte, se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós formos até o acampamento, que está à nossa volta, nos ameaçando, nós também corremos o risco de morrer. Vamos arriscar. E eles começam então a caminhar em direção ao acampamento. Eles vão dando passos de fé. Irmãos, de todas as vezes que nós damos passos de fé, Deus honra a nossa fé. Eles começam a caminhar, eles saem do comodismo, eles começam a ir mais avante agora, eles começam a dar passos no sobrenatural, a desejarem o novo de Deus. E eles começam a caminhar. E todas as vezes que você começa a dar passo de fé, Deus vai adiante de você. Deus vai adiante da sua família. Deus vai adiante do advogado. Deus vai adiante do médico. Deus vai adiante da ciência. Todas as vezes que a igreja começa a andar desejando o sobrenatural de Deus, Deus começa a agir poderosamente. Agora não é mais o campo da lógica, mas é o campo do sobrenatural. Eles começam a andar. E Deus vai adiante dele, causando um barulho. Cada passo que eles estão dando, diz a Bíblia, que parece que é um exército que está caminhando com eles. Certamente é o exército dos céus. É Deus quem está caminhando com eles. É o general. É o senhor de guerra que está caminhando com eles para dar vitória, porque eles saíram do raso. Eles agora estão querendo andar no sobrenatural. São quatro leprosos. Mas Deus usa quem Ele quer. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 7, versículo 6, o seguinte, Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Era Deus que estava caminhando com aqueles leprosos para dar milagre. E quando eles chegam no acampamento, os sírios haviam corrido com medo. Deixaram cavalos, deixaram ouro, deixaram comidas. Os leprosos, então, ficam ricos. Pegam ouro, pegam comida, se alimentam e começam agora a viver o sobrenatural de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus pode mudar o cativeiro se nós usarmos a fé. Deus pode mudar qualquer cenário. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Nosso Deus é Deus de milagres. Deus usa quem Ele quer. Então, no versículo 9, os leprosos, agora alegres e saciados com a comida, eles começam a pensar o seguinte. Nós não podemos ficar comendo e bebendo sem que vamos até a cidade para avisar os demais. Eles dizem no versículo 9, do capítulo 7, esse dia é dia de boas novas. Nós precisamos avisar os demais. Nós precisamos falar o que Deus está fazendo. que tem comida aqui, que tem fartura aqui. Irmãos, no lockdown, em São Maria, houve boas novas porque alguém se dispôs. Nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, escolhidos, nós somos aqueles que precisamos propagar as boas novas do Senhor. Em Jesus a fartura, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento, Ele é a água para o sedento, Ele sacia a nossa fome. Jesus é aquele que precisa ser ouvido, Ele é a solução de um mundo caído, Ele é a cura para um mundo enfermo. Jesus, Jesus, e somente Ele é a cura e a solução para todas as coisas. Esse dia, esse tempo de lockdown, de limitações, é tempo de nós anunciarmos as boas novas do Senhor. Quanta coincidência entre o lockdown que houve em São Maria e entre o lockdown que está sendo causado em muitas cidades no Brasil. Deus usa quem Ele quer. Foram os leprosos que foram levar as boas notícias. E depois, lá no versículo 16, diz que o povo saiu, foi até o arraial, e começaram a comer, começaram a beber, pegaram farinha, pegaram as riquezas que haviam ali. E no outro dia, conforme a palavra do profeta, o preço das coisas haviam caído, haviam despencado, e todo mundo podia comprar, todo mundo podia comer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus fala, Deus confirma, e Deus cumpre. Deus é poderoso, irmãos. E Deus pode fazer grandes coisas, se nós colocarmos nele a sua fé. Você é sobrevivente dessa tragédia que o mundo está passando. E nós vamos depois ouvir um louvor aí, que é sobreviventes. Somos sobreviventes, porque acreditamos em Deus, confiamos em Deus, sabemos que Deus age como Ele quer, Deus age quando Ele quer, Deus usa quem Ele quer. Nós estamos na dependência do Senhor, e a nossa fé está nele. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, a tua semana, em nome de Jesus. Amém.